Pode ir mesmo, eu deixo. É cavaleirismo ou tarice? Não, você é cavaleiro. Como é que eu vou fazer isso? Ela que faz o destino dela, ela não tá nem... Ela que faz o destino dela? É. Ela é a senhora do próprio... É o quê? Senhora do destino é Suzana Vieira? Suzana Vieira, muito bem. Então agora é minha vez, né? Tua vez. Então agora... O cara, ó. Tá. Ih, gente. Ele pesca. E ele é? Forte. É o... Pescador... Parrudo. Que é o Marcos... King. Véi, que Marcos faz aqui? Entendi. Duas palavras. Chapéu. Chapéu forte. Bigode, bigodão, barba. Uhum. Uma flor na mão. Uma rosa. O cravo e a rosa. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Marília e a Gabriela. Ah, então tá bom. Vamos lá, rápido. Tempo ruge, essa porca aí é grande, vamos lá. Tempo ruge, o tempo ruge, essa porca aí é grande. Velomenal. 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 Caramba, tô na cabeça aqui, pô. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah, fala, fala. Giovanni Prota. Ai. Hum... Né? Quando a pessoa é muito parecida. O clone. É. E aí tem... Aquele molejo todo. Cada mergulho é um flash. Jurema. Quase. Não é Jurema. É brinquedo ou não? Gente. Não é brinquedo ou não? Ó, ó. É Ju alguma coisa, não é? É. Don... Dona Jurema. Quase. Dona Ju... Cicleia. Cicleide. Jura... Lian... Jura... 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 Eu sei que é Jura. Dona Jura. Dona Jura. Ah, respondido, sabe? Que deu tempo, entendeu? Foi quase. Quase. Esse aqui é bom. O cara entendia tudo de chaco, o cara fazia um negócio, ele fazia um... É o Bruce Lee. Não, mas ele fazia um negócio aqui assim. Não, Senhoras do Destino também, essa novela maravilhosa. Mas é que eu tô pensando, né? É do Chaco. É Shaolin. Ah, pessoal. Errei o nome de todo mundo. Quando você toma um chá, você tem embaixo um... Pires. Agora é pires. Ah, tá. Então tá bom. Sensacional. Tchau, tchau.